Olá, estamos começando mais uma edição do Amazônia Check. No dia 18 de agosto, a candidata à presidência da República, Simone Tebet, participou de um debate público na OAB de São Paulo. E no dia 25 de agosto, a candidata deu uma entrevista para a rádio CBN. Nas entrevistas, a candidata fez três afirmações sobre a Amazônia e é isso que a gente vai acompanhar agora, o que é verdadeiro e o que é falso. Os rios voadores da umidade que sai do Atlântico, que cai na Amazônia, que depois sai, vai lá para os rios e depois não consegue voltar em forma de umidade, porque não tem floresta, essas nuvens, esses rios voadores, não estão chegando no meu estado. Não estão chegando no Rio Grande do Sul. Essa afirmação é falsa. Segundo o pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Antônio Manzi, a contribuição da umidade que vem da região amazônica é de grande importância para as chuvas das regiões centro-oeste, sul e sudeste do Brasil. Porém, números exatos em termos de porcentagens são incertos. Vamos para a próxima. Dá um prejuízo para o agronegócio, portanto, para a produtividade, portanto, para a inflação dos alimentos, de quem está comendo arroz, principalmente feijão, porque arroz a maior parte é importado, mas o feijão, a carne e tudo mais, é o prejuízo para o agronegócio por uma falta de cuidado com a questão ambiental, por um governo irresponsável hoje que desmata, teve um desmatamento recorde da Amazônia, de 60 bilhões de reais. Essa segunda afirmação da candidata é verdadeira. As maiores perdas na agricultura por falta de chuvas ocorreram nas safras 2020, 2021 e 2021, 2022, no centro-sul do Brasil. Portanto, esta fala é verdadeira. Vamos para a próxima. A falta de chuva, porque um terço das chuvas que chegam no sul do Brasil vem da Amazônia legal, a falta de chuva da Amazônia fez com que nos últimos dois anos nós perdêssemos 60 bilhões, bilhões de reais em safra. Essa afirmação é falsa. De acordo com o pesquisador Antônio Manzi, o Laninha, fenômeno importante ativo nos últimos dois anos, é o que normalmente provoca excesso de chuvas em partes da Amazônia e redução de chuvas no sul do Brasil. Portanto, essa afirmação é falsa. Essa foi mais uma edição do Amazônia Check. Eu fico por aqui. Até a próxima.